Que boas, mano. Só nascer daí. Só nascer em Floripa. Só nascer em Coqueiras aí. Deu? Calma. Deixa eu só nascer. Deixa eu só nascer, mano. Nossa, eu tô sozando, cara. Ô, queria pegar essa... Ô, deixa eu botar a mão aqui, ó. Calma, calma, sai de novo. Eu boto esse dedo ali, pô. Não, só pra te ver o... Vê que ele me bateu uma foto aqui. Deixa eu só nascer, deixa eu só nascer inteiro, pô. Falta só um minuto aí. Tá, deu, deu, deu. Apaga essa porra aí. Calma, pô. Deixa eu nascer aí. Já tá saindo. É que eu te vejo. Pode ver milhões de vezes. Olha só, olha só que loucura. Ô, os caras veem isso todo dia, né, cara? Isso aqui é um lugar único, cara. Na face da terra. O lugar que tu consegue ver uma ilha nascendo... Onde o sol? Onde o sol? Tem que se manter uma montanha na ilha. São poucos lugares do mundo que eu quero ver isso aí. Pô, montanha. Pô, você deve botar de papel de parede no celular. É, né? Deu? Pô, alto papel de parede. Já filmou ele? Não, pô, só nascer o vídeo todo. Não, pô, deixa, deixa. Eu tô quase nascendo inteiro. Acabou-se, pô. Vai ficar filmando isso daí dez anos, né? Calma, pô. Vai valer a pena. Depois eu vou fazer um milhão de visualizações no YouTube e ganhar dez mil dólares. É, que idiota. Pô, queria botar a mão aqui, porra. Tchau, tchau. Tchau.